A mãe de Mariana nos recebeu na casa da avó dela. Maria Cristina contou quem era Mariana Almeida da Silva. A Mariana é uma menina boa demais, gente. Todo mundo aqui na cidade conhece ela, educada, carinhosa, humilde, sabe? Trabalhadeira, honesta. Aqui na minha cidade todo mundo conhecia a minha fé, a honestidade dela. Comprava em qualquer lugar, as meninas tudo vendiam para ela. Ninguém nunca falou assim, Mariana é ruim para pagar. Mariana foi grossa comigo, mal educada comigo. Trabalhava num lugarzinho ali, conhecia a cidade inteira. Às vezes levava desaforo desse negócio de internet. Nunca ofendeu ninguém, nunca, nunca, nunca. A mãe contou que a filha não estava namorando atualmente e que a jovem conversava sobre tudo com ela. Companheira, amiga demais, me falava tudo. Até às vezes coisas que eu não queria saber da vida dela, ela me contava. Me contava detalhes, detalhes da vida dela. Se gostava, se não gostava de alguém, o que acontecia, tudo. Problema, alegria. Mariana Almeida da Silva tinha 23 anos e trabalhava como recepcionista em uma empresa de internet em Teresópolis. Ela foi assassinada no trabalho por volta do meio dia e meia da última segunda-feira por Fernando Inácio da Silva, de 37 anos. Fernando chegou no local armado com dois revólveres. Câmeras de segurança registraram quando o assassino chegou e descarregou a arma na estudante. Depois de matar Mariana, Fernando tirou a própria vida. A mãe da estudante contou que esteve com a filha minutos antes dela ser morta. Todo dia eu ia lá ver ela, ela acordava, se arrumava, tchau mamãe com Deus, abri o portão para ela sair de moto e eu ia lá de tarde, todo dia, todo dia tarde, de manhã eu ia. Nós conversamos tanto, tanto, você sabe que a hora que eu saí de lá, faltava 10 para meio dia, porque eu falei, Mariana, eu vou embora porque eu tenho que passar a roupa do Matheus ir para a escola e dar o almoço para ele. Aí ela foi na porta, tchau mamãe, beijo com Deus. Agora, mamãe espera eu para almoçar, eu falei, não te espere. Eu cheguei aqui, fui pôr a comida para ele, que ele estuda a tarde, meu filhinho. Então a senhora saiu de lá pouco tempo antes do crime. Pouco tempo, quando eu cheguei aqui, que eu pus a comida do meu filho. Eu falei, vou comer um tiquinho também, que eu estava com fome. E quando for, a hora que ela chegar, eu almoço com ela, né? E pus a comida dele. Acho que eu coloquei uma colher na boca, aí meu telefone tocou. Assim que a nossa equipe chegou aqui em Teresópolis, nós fomos abordados por um homem, que se disse parente do Fernando. Ele nos contou uma outra versão e disse que o Fernando e a Mariana tinham sim um relacionamento há um bom tempo. A nossa equipe, então, fez a proposta de uma entrevista com algum familiar do Fernando para que, de forma oficial, essa versão fosse contada. O homem disse, então, que conversaria com os familiares e que depois entraria em contato com a nossa equipe. Mas, até agora, isso não aconteceu. Já a mãe da Mariana nega que a filha tinha um relacionamento com o Fernando. Ele estava doente por ela. Todo mundo aqui sabe, gente. Todo mundo. Muita gente veio me falar, Cristina, cuidado, que o Fernando está doente pela Mariana. Eu falei, Mariana, ele está fascinado. E aí a senhora nunca acreditou que ele seria capaz, né? Ela tinha dó. Maria disse que conhecia o Fernando e que ele estava obcecado pela moça. Segundo ela, o rapaz chegou a ser inconveniente em várias situações. Ele foi na minha casa. Ela contou isso para a senhora? Não, contou e eu sei. Sem a filha, Maria agora diz não saber como vai seguir a vida daqui para frente. Não sei o que eu espero de mim. Não sei o que eu vou fazer da minha vida. Não sei como eu vou viver. Porque você pensa assim na vida. Você tem uma filha linda daquela, carinhosa. Só ela me chama de mamãe. Vovó, titia. Eu pensei que nunca ia acontecer comigo.